Vamos lançar agora no final do ano E Olha a nossa música do carnaval Mas essa é do verão, se vira Atenção, um, dois, três, vá A gente vai fazer mais duas vezes Vocês vão fazer sem olhar pra mim Se vocês conseguirem E eu vou fazer aqui pro camarote aprender E a galera que tá lateral Se liga que a hora que tirar um dia Tem que fazer cara de tiração meio assim É cruzou o braço e sou mais eu, meu irmão Mulherada, é só pensar no seguinte Se o cara não te quer, é porque ele não te deresse E vocês, meninos Acerca é a tiração de um dia Porque mulher mineira Mulher brasileira, aliás, generalizando É o que há na face da terra Mulher melhor não tem parede, ela não tem bola Atenção, preparem-se Camarote, vista, todo mundo fazendo Vai, um, dois, três, vá Viu, 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 viu 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 Viu, 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 viu E a missão que eu não tinha Oh, meu Deus, meu Deus!